Um momento de distração e Luiz Guilherme bate o carro em uma placa. Ainda bem que era só uma simulação. Luiz quer tirar a carteira de motorista este ano e para isso vai fazer cinco aulas no simulador de direção veicular antes das aulas práticas na rua. Pareceu bem real, situações que a gente pode enfrentar no trânsito no dia a dia, chuva, estrada não pavimentada, batidas e outras coisas. No simulador os alunos têm reproduzidas situações como ultrapassagem, mudança de faixa, direção com chuva e manobra em macharré. O equipamento também alerta sobre os riscos de dirigir embriagado com teste que simula os efeitos negativos do álcool no organismo do motorista. Além disso, o instrutor pode conscientizar os alunos sobre os perigos de manusear o celular e dirigir ao mesmo tempo. Aqui ele vai aprender o princípio disso para que ele não fique perdido lá fora quando ele for dirigir, é de verdade. O uso do simulador nas autoescolas é obrigatório desde 2016 para quem vai tirar a carteira de motorista e dirigir carros de passeio na categoria B. Mais de 6 milhões de aulas já foram realizadas para cerca de 1 milhão de alunos em todo o país. No entanto, alguns centros de formação por decisão da justiça ainda não estão obrigados a oferecer o treinamento. Como nós temos ainda algumas, poucas, mas temos decisões judiciais que amparam alguns centros de formação de condutores a oferecerem esse treinamento sem incluir o simulador de direção veicular, o sistema RENACH, que é o Registro Nacional de Condutores Habilitados, ele teve que ser flexibilizado. A orientação que a gente dá a todos que estão iniciando o processo de formação, que procurem se informar se o Centro de Formação de Condutores tem e oferece o treinamento em simulador, para que essa pessoa não seja prejudicada no momento de emissão da sua carteira, ela acabar sendo recusada porque não realizou o treinamento no simulador. Legenda Adriana Zanotto